Fala gente, estou com a lavadora da Kesher, no modelo K2, olha aí K2, aquela pretinha sabe dessas moderninhas E esse cabisote eu achei legal, é de ferro Geralmente os cabisotes dessas Keshe de escova são os cabisotes de plástico, né? Essa daqui é bacaninha, aqui eu vou dar uma dica de, geralmente quando essas vases pequenininhas ficam sem pressão Quando dá vazamento já é uma coisa, ou é o cabeçote, ou é o cabeçote, ou as graxetas A graxeta vai aqui, três borrachinhas, uma aqui, uma aqui, uma aqui, mas vai aqui Tá vendo aqui? As três borrachinhas, quando dá vazamento é só você comprar essas borrachinhas e trocar Beleza? Essa aqui o cliente falou que está sem pressão Eu abristo aqui as válvulas, as válvulas são essas aqui Tá tudo perfeito Todas funcionando legalzinha Tá? Válvula do meio perfeita Os pistão, eu funcionei com ela, com ela sem o cabeçote, tá os três batendo normal Aí acontece, arranquei o pistão bypass Tá aqui de dentro Cadê ele? Olha ele aqui, ó Aí acontece, bem na ponta dele aqui, tá vendo esse cortezinho Vai um óring E o óring estava estourado Os pedacinhos dele estavam espalhados lá dentro E agora eu vou fazer a remontagem, colocar uma óring em novo E testar a pressão Mas eu tenho certeza que esse aqui é o problema, tá? Porque de resto a válvula está inteira, intacta Só esse problema é mesmo Beleza, gente? Então tá aí Ajudando a gente no canal aí Compartilha, se inscreve Deixa os comentários lá E qualquer dúvida Alguns vídeos meus tem meu WhatsApp aí Chama no WhatsApp Qualquer dúvida que eu Faça as dicas aí Ensinamento, beleza? Que eu sou especializado em Hidrolavadoras De escova De alta pressão Motores a dois tempos A gasolina Jogador, motosserro, etc Furadeira, maquita Então sempre de um pouco de tudo Eu estou postando aí Para ajudar o pessoal, né? Que fica se batendo na cabeça Sendo que é uma coisa simples E depois gasta uma diarama Sendo que é uma coisa básica, né? Beleza? Valeu Tchau Tchau